Olá, alunos! Vamos dar continuidade às nossas aulas de Química 2. Esse é o primeiro capítulo do segundo livro, capítulo 5, Misturas de Soluções Sem Reações Químicas. Nós já estudamos as soluções, aprendemos a calcular as concentrações, concentração comum, concentração no ar, título, aprendemos a fazer diluição, a calcular a nova concentração dessa solução dilumida. O que nós vamos aprender agora? Nós vamos aprender a calcular as concentrações das soluções resultantes de misturas de soluções. Nessa primeira aula, nós vamos aprender as misturas de soluções de mesmo soluto, de solutos iguais, e a calcular essas concentrações das soluções resultantes. Bom, e quando que eu sei que a minha mistura vai acontecer sem reação química? Só de olhar. Olhando para os meus solutos, eu tenho duas possibilidades. Quando eu misturo soluções de um mesmo soluto, então, eu tenho um exemplo aqui, se eu misturar uma solução de NaCl com outra solução de NaCl, eu tenho uma solução resultante também de NaCl. É o mesmo soluto, cloreto de sódio. Vai resultar para mim em outra solução de cloreto de sódio. Como é o mesmo soluto, é o mesmo sal, possui os mesmos cátions e os mesmos ânions em todas as soluções, não tem como ter uma reação química ali. Outra possibilidade que eu tenho é quando a minha mistura acontecer entre soluções de solutos parcialmente iguais. Como assim parcialmente iguais? Quando eles tiverem ou um cátion ou um ânion igual. Exemplo, eu tenho aqui uma solução de NaCl e eu misturo ela com uma solução de KCl. Então, eu tenho cloreto de sódio misturando com cloreto de potássio. As duas são iguais? Não, são dois sais diferentes. Mas, eles possuem um cloro em comum. Eles possuem o mesmo íon cloreto, né? Possuem o cloro como um ânion. Quando eu misturo as duas, eu tenho uma solução resultante que possui os dois sais. Possui o NaCl e possui o KCl. Então, a minha solução final, a minha solução resultante, ela vai possuir os cátions, sódio e potássio e ela vai possuir o ânion cloreto das duas soluções. Não vai acontecer reação química também nesse caso. Bom, para as misturas de soluções com o mesmo soluto, nós vamos ter o seguinte, que a massa do soluto e o volume de cada uma das soluções que eu estou misturando, do que eu estou adicionando, elas serão sonadas para formar, então, a terceira solução, a solução resultante. Reparem aqui, nesse exemplo. Então, aqui eu tenho o volume da solução 1, volume da solução 2. Quando eu misturo as duas, o volume da solução 3 é o resultado da soma desses dois volumes. A quantidade, a massa de soluto que eu tenho na minha solução 1 e a massa de soluto que eu tenho na minha solução 2 são somados para formar, então, a solução resultante. Então, aqui na solução 3, na minha solução final, eu tenho como massa do soluto a soma das massas de soluto das soluções que eu misturei. Nessas soluções, os solutos são exatamente iguais. Então, eu vou ter em todas essas soluções, nas soluções iniciais e na minha solução resultante, os mesmos cátions e os mesmos ânions. Logo, nessa mistura, nesse tipo de mistura, nunca vai poder acontecer uma reação química. Aqui, então, praticamente, nós só estamos somando, somando os volumes, somando as massas dos solutos que nós juntamos, que nós adicionamos. Como é que vai ficar o cálculo, então, da concentração da minha solução resultante? Bom, primeiro nós vamos ver o cálculo da concentração comum, concentração em grama por litro. Como vocês viram, a massa resultante, a massa de soluto resultante, é a soma das massas dos solutos das soluções que eu coloquei, que eu adicionei. A partir disso, a gente consegue criar uma relação com aquela formulazinha da concentração comum. Lembram dela? Massa do soluto sobre volume da solução. Quando eu vejo essa fórmula, eu consigo isolar a massa do soluto. Então, eu sei que a massa do soluto, ela pode ser calculada pela concentração da minha solução vezes o volume da minha solução. Se eu substituir aqui, nessas massas, por essa formulazinha que eu acabei de criar, eu crio uma nova fórmula, onde, no lugar da massa do soluto da solução resultante, eu tenho concentração da solução resultante vezes o volume da solução resultante vai ser igual concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1, que é uma das soluções que eu estou misturando, mais concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2. lembrando que essas concentrações aqui são concentrações comum, então, vai estar tudo em grama por litro. Assim, eu consigo isolar a concentração. Isolo a concentração da minha solução resultante passando o volume resultante para cá. Vou chegar nessa formulazinha aqui e eu sei que esse volume, ele na verdade é o volume da solução 1 mais o volume da solução 2. Posso ter a adição de mais algum volume? Posso, posso ter a adição de água, mas isso só vai acontecer se for deixado bem claro para você que também foi adicionado água. Fora isso, o meu volume da solução resultante é a soma dos volumes das soluções que eu misturei. Isso gera para mim a fórmula que nós usamos para calcular a concentração da solução resultante. Então, concentração da solução resultante será igual concentração 1 vezes o volume 1 mais concentração 2 vezes o volume 2 dividido por volume 1 mais volume 2. Onde esses 1 aqui representam uma das soluções e o 2 outra das soluções que você está misturando. Vamos ver um exemplo? Vamos aqui ao nosso exemplo. Se misturarmos uma solução de 1 litro de água e 4 gramas de iodeto de potássio com outra de 2 litros de água e 6 gramas de iodeto de potássio teremos uma nova solução de 3 litros de água e 10 gramas de iodeto de potássio. Qual será a concentração da solução final? Bom, como é que a gente resolve? Um jeito legal de resolver essas questões é fazendo um esqueminha das soluções com seus volumes suas massas e suas concentrações. Então, está aqui já pronto o esqueminha. Solução 1 vou pegar aqui no enunciado a que fala que a solução é de 1 litro e 4 gramas do sal. Então, volume é 1 litro a massa do soluto é igual a 4 gramas. Já coloquei aqui o dado de concentração comum. Você vai falar para mim, professora, mas não tem concentração aqui no enunciado. Não tem, mas você sabe calcular, né? Concentração comum é igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Então, 4 gramas dividido por 1 litro. Tenho aqui 4 gramas por litro. Na solução 2, ele fala que o volume é 2 litros, coloquei aqui, e a massa é de 6 gramas. Então, está aqui massa, 6 gramas. A concentração será de 3 gramas por litro. A solução 3, ou solução final, ou solução resultante, como você quiser chamar, vai ter massa 10 gramas, porque é a soma, né? Desses 6 com esse 4 aqui. Volume é a soma dos 2 litros com 1 litro dessa outra aqui, então 3 litros. E a concentração? Eu não sei, mas eu posso calcular de duas formas. Vamos lá, seguindo com o nosso cálculo. Primeiro, a gente vai calcular usando a fórmula. Então, está aqui a fórmula que vocês viram ali de onde surgiu. Coloco os meus valores nela. Então, concentração 1 é só substituir, concentração 1 já está aqui só substituir, volume 1 mais concentração 2 vezes o volume 2, vou pegar aqui, concentração 2, volume 2, coloquei aqui, dividido pelo volume final, V1 mais V2. Então, 1 litro mais 2 litros, volume final, 3 litros. agora eu faço a parte matemática, certo? Somo ali as massas, divido pelo volume, vou encontrar uma concentração igual a 3,33 gramas por litro. Tem um outro jeito de fazer? Tem um outro jeito de fazer? poderia ter feito direto aqui. Se eu sei o volume final e sei a massa, eu posso calcular a concentração dessa solução, não dependendo das concentrações das soluções anteriores, certo? Então, eu tenho aqui que 10 gramas dividido por 3 litros 3,33 gramas por litro. Teria outro jeito ainda de fazer, tá? Que é levando em consideração o seguinte, se você sabe que em 3 litros dessa solução aqui, você possui 10 gramas do sal em 1 litro, você vai possuir X. Então, com uma regrinha de 3, você encontra também o mesmo resultado da concentração. Então, fazendo dessa forma, você também encontra a mesma resposta, né? Você encontrou aqui que tem 3,33 gramas desse sal em cada 1 litro dessa solução. Qualquer uma das maneiras que você fizer, você encontra exatamente o mesmo valor de concentração. Bom, outra concentração muito importante pra gente na química, como vocês já viram, é a concentração molar, na unidade mol por litro. E aqui, do mesmo jeito que nós usamos a relação entre a massa do soluto da solução resultante, sendo a soma da massa dos solutos das soluções que participam ali da mistura, essa mesma relação, ela vale também pra quantidade de matéria. Então, ela vale também pro número de mols. Então, eu posso trocar essa massa absoluto por quantidade de matéria ou concentração molar, quantidade de mols. Relembrando a fórmula da molaridade, que é número de mols dividido pelo volume da solução. Então, o número de mols vai ser igual a molaridade da solução, concentração molar da solução, vezes o volume daquela solução. substituindo aqui, essa massa absoluto como é equivalente, como vale pra mim essa relação, ela é válida, eu posso substituir por molaridade vezes o volume. Isso vai resultar pra mim em outra fórmula que é muito semelhante à anterior. Certo? O que que muda aqui? muda que agora, ao invés de ser concentração comum, aqui vai ser concentração molar. Aqui, ao invés de ser a concentração comum, é a concentração molar, tá? Volume continua sendo volume na mesma unidade, nitro também, ok? Vamos ver um exemplo também do cálculo. se misturarmos se misturarmos 250 ml de uma solução 2 molar de ácido sulfúrico com 300 ml de uma solução 1 molar do mesmo ácido e completarmos o volume até 1000 ml com água destilada, qual será a menoridade da solução resultante? Aqui, nós vamos organizar os dados exatamente da mesma forma. Então, eu tenho aqui, para a minha solução 1, 250 ml, molaridade 2 mol por litro, na minha solução 2, 300 ml, molaridade 1 mol por litro, a minha solução 3, o volume, ele fala que é 1000 ml, tá? E a molaridade eu não sei, mas eu sei que, para o volume ser 1000 ml, é porque foram adicionados 450 ml de água. Então, cuidado, tá? Nem sempre o volume final da sua solução é somente V1 mais V2. Se um exercício te falar que foram adicionados, tá? Mais alguns ml de água, eles têm que ser contabilizados no volume. Continuando aqui para a conta, nós vamos usar a formulazinha da concentração molar e é só substituir os valores. A concentração molar final será molaridade da solução 1 vezes o volume da solução 1, né? Então, tenho aqui 2 mol por litro vezes 0,25 litros, tem que transformar as unidades, tá? Tem que passar de ml para litro. Aqui também, soma, substitui o restante da fórmula. Molaridade da solução 2, 1 mol por litro vezes volume da solução 2, também transformado para litro. Todos os volumes têm que estar na mesma unidade, litro. Dividido por volume final da solução. Nesse caso aqui, nós não vamos colocar só V1 mais V2, mais os 450 ml de água adicionais. Faço o cálculo, multiplico, somo, divido e vou ter como resposta que a minha concentração molar final é 0,8 mol por litro. Esse exemplo envolve concentração molar e concentração comum no mesmo cálculo. Então, vamos lá. Qual será a concentração molar de uma solução de NaCl preparada a partir da mistura de 500 ml de uma solução de concentração 175,5 gramas por litro com 500 ml de outra solução de concentração 58,5 gramas por litro. E ele te deu aqui também a massa molar do NaCl de 58,5 gramas por mol. Organizamos os dados das duas soluções que eu tenho. Tá, gente? Como ficará minha solução final? E vamos ao cálculo. Mas, professora, ele quer a concentração molar. Eu vou calcular usando a fórmula da concentração molar ou da concentração comum. se os dados estão em concentração comum, nós vamos calcular usando a fórmula da concentração comum. Então, eu vou substituir aqui os valores. Concentração comum vezes o volume mais concentração comum vezes o volume dividido pelo volume final. Vou encontrar aqui uma concentração comum para a minha solução resultante igual a 117 gramas por litro. mas o exercício não quer a concentração comum, ele quer a concentração molar. Então, o que você faz? Você transforma as unidades. Se você sabe que 1 mol do NaCl é 58,5 gramas, os 117 gramas de NaCl que você tem em 1 litro da sua solução, são quantos mols? faz uma regra de 3 e você encontra aqui que a molaridade da sua solução resultante é 2 mols por litro. Seguindo as mesmas relações que foram usadas para construir as expressões de cálculo de concentração para calcular a concentração comum resultante ou a concentração molar resultante, nós conseguimos criar expressões também para calcular o título da solução resultante, para calcular a molalidade da solução resultante ou para calcular a fração e quantidade de matéria da solução resultante, seguindo sempre a mesma lógica matemática que foi usada nos outros cálculos. Essas são menos comuns, menos utilizadas, como vocês já viram nos demais cálculos que nós fizemos. Concentração comum e concentração molar são os dois cálculos mais utilizados na química. Não deixem de fazer as atividades, atividades para a sala, resolvam os exercícios 1, 2 e 4 da página 6 e das atividades propostas do exercício 2 ao exercício 8 da página 7. Até a próxima!